As vezes me perguntam se eu acredito em amor à primeira vista, eu digo jamais. Eu só acredito em paixão à primeira vista. Por quê? Porque o amor é a paixão domada, o amor é a paixão acalmada, enquanto que a paixão é o fogo, é o momento, é o incêndio. Isto é, a paixão é aquilo que te captura, é aquilo que te tonteia, é aquilo que te perturba e te faz, inclusive, entrar numa relação de dependência. A relação cria dependência, o amor cria reciprocidade. Nesse sentido, é curioso, porque as vezes me perguntam se eu tenho paixão pelos livros. Eu digo já tive, hoje eu tenho amor pelos livros. Porque a paixão me faria perder a racionalidade. Afinal, você sabe, eu sei, a paixão é a suspensão temporária do juízo. A paixão suspende o teu juízo temporariamente. Quando você está apaixonado por um projeto, uma pessoa, uma ideia, você perde a noção de tempo, perde a noção de lugar. Isto é, você perde a racionalidade na paixão. No entanto, sem a paixão, a vida não acontece. A paixão é exatamente aquilo que dá a partida, aquilo que incendeia o ponto de início. No entanto, a paixão de uma maneira contínua, ela te desgasta, ela te consome. Se você é apaixonado de modo contínuo, você perde energia, porque ela desgasta imensamente. Quando você consegue acalmar a paixão, ela, no meu entender, se transforma em amor.